Vamos ver mais uma prova de hidráulica elaborada pelo professor Hieno. A instalação da figura no início de sua operação deverá funcionar sem bomba, com tubulação de ferro fundido, com diâmetro de 10 polegadas e vazão de 140 litros por segundo. Pede-se, primeiro, calcular o comprimento total da tubulação. Dois, a instalação envelheceu 10 anos e a vazão diminuiu. Instalou-se então uma bomba para que ela voltasse a funcionar com a mesma vazão do ano zero. Calcular a altura manométrica da bomba e a sua potência, conhecendo seu rendimento de 60%. Instalação sem bomba, portanto o escoamento, é em queda livre, onde a carga manométrica, o nosso HB, vale zero. Lembrando que a CCI é sempre escrita como sendo a carga que o sistema necessita para percorrer a instalação com a vazão Q, igual a carga estática mais a perda. Teremos que a perda de carga será menos a carga estática. Por outro lado, a carga estática é a cota final menos a cota inicial, mais a pressão final menos a pressão inicial sobre gama. E para ter a queda livre, a carga estática tem que ser negativa. Vamos ver se isso ocorre para o exemplo dado. Para o nosso caso, a nossa carga estática seria a carga final, que é o nosso Z2, menos a carga inicial, que é o nosso Z1, mais a pressão final, que é a pressão que atua no nível 2, menos a pressão inicial, que é a pressão que atua no nível 1, sobre gama. Ora, a cota final, o nosso Z2, é 90 metros. A cota inicial, 126. E as pressões são iguais e iguais à pressão atmosférica. Portanto, a nossa carga estática realmente é negativa, menos 36 metros. E daí, tiramos que a perda de carga é menos a carga estática, menos com menos, mais, 36 metros. Agora, vamos evocar a fórmula de Hans Williams. Temos que a perda de carga seria igual a 10,643, vezes o comprimento total, dividido pela constante de Hans Williams elevado a 1,85, vezes o diâmetro hidráulico elevado a 4,87, tudo isso vezes a vazão elevado a 1,85. Temos a perda de carga em função da vazão. Ora, a perda de carga é 36, o nosso comprimento total é a nossa incômito, a vazão que temos em queda livre seria 0,140 elevado a 1,85. E por que o 0,140? Porque a vazão aqui tem que entrar em metro cúbico por segundo. E ela foi dada em litros por segundo. Pegamos e dividimos por mil para passar a vazão de litro por segundo para metro cúbico por segundo. Portanto, temos que determinar a constante de Hans Williams e o diâmetro hidráulico. Vamos lembrar que o conduto é de ferro fundido. Vamos considerar esse conduto como sendo circular e forçado. A partir daí, vamos definir o C e o diâmetro hidráulico, que será igual ao diâmetro interno do conduto. Ora, C, temos o diâmetro de 10 polegadas. Ano zero, temos um C igual a 130. Já no caso do tubo de ferro fundido, vamos pegar a norma Ansem A2151. O 250 é o nosso diâmetro nominal. E aí, para qualquer classe de pressões, o diâmetro interno será 267,21 milímetros, ou seja, 0,21721 metros. Voltamos para a nossa expressão, substituímos o C, substituímos o diâmetro hidráulico, a nossa única incógnita será o comprimento total. Ora, o denominador passa multiplicando, passou multiplicando. O 10,643 e o 0,146 elevado a 1,5 passa dividindo. E aí, nós tiramos o nosso comprimento total. O nosso comprimento total, que vai nos dar aproximadamente 1.692,3 metros. Essa é a nossa primeira resposta. Vamos resolver uma determinação do comprimento total da instalação pelo ábaco de Hans-William. Então, nós temos aqui o ábaco. Ele foi calculado para C igual a 100. Marcamos a vazão de 140. Pegamos o diâmetro interno e marcamos aproximadamente, já que ele está entre 0,26 e 0,27. Unimos esses dois pontos por uma reta até cruzar a parte da perda de carga. E vamos ter uma leitura da perda de carga por quilômetro, então, ou metro de coluna d'água por quilômetro, ou metro por quilômetro, aproximadamente igual a 32,5. A partir daí, nós vamos ter que obter o fator de correção K em função do coeficiente de Hans-William. Então, para C, 130, o nosso K é 0,615. Lembramos que o JC é o K vezes o J100. Esse JC é lido no ábaco, portanto, o nosso JC será o 0,615 vezes o 32,5, que vai nos dar aproximadamente 20 metros de coluna d'água por quilômetro, ou metro por quilômetro. A partir daí, lembrando que o J é a perda de carga sobre o comprimento total, tiramos que o comprimento total seria o 36 dividido pelo JC. Então, isso nos dará 1,8 quilômetros. Multiplicando por mil, nós vamos ter o comprimento total igual a 1.800 metros. Um pouco diferente do que calculamos pela fórmula. É questão de precisão do gráfico mesmo. Vamos trabalhar com o resultado da fórmula, já que, ao nosso ver, ele tem menos em precisão. Vamos para a segunda pergunta. A instalação envelheceu 10 anos e a vazão diminuiu. Instalação com vazão menor. Desejando manter a vazão, teremos que instalar uma bomba. Instalamos a bomba para manter a vazão do ano zero e queremos calcular a sua carga manométrica e a sua potência, supondo que o rendimento seja conhecido de 60%. Ora, a CCI, nós temos que HB vai ser a carga estática, que é a mesma, menos 36 metros. Carga estática independente da vazão, então ela não muda com a vazão e nem com o envelhecimento. E aí nós temos que calcular a perda de carga após 10 anos. Perda de carga após 10 anos, mantendo a vazão de 0,140 m³ por segundo. Portanto, a nossa única incógnita será determinar o C de 10 anos. Então vamos lá, tubo de ferro fundido, 10 polegadas, 10 anos, o C será 110. Substituímos, podemos obter a perda de carga após 10 anos. Temos uma perda de carga após 10 anos na ordem de 49 metros. Ora, temos a perda de carga, temos a carga estática, tiramos o HB. Nosso HB, aproximadamente 13 metros. Primeira resposta dessa segunda pergunta. Para completar o problema, nós vamos ter que recordar o conceito de bomba hidráulica. A bomba hidráulica é o dispositivo que acaba o quê? Convertendo a potência mecânica, o NB, que é a potência nominal da bomba, ou a potência da bomba, em potência hidráulica, que seria o nosso N. Esse N é sempre menor que NB, já que sempre o rendimento da bomba é menor do que 100%. Então, entra a potência mecânica, sai a potência hidráulica. Definimos o rendimento, a potência que sai, sobre a potência aqui que entra. Então, temos o rendimento N sobre NB, e tiramos que o NB, então, seria a potência hidráulica dividido pelo rendimento. Gama, 1000 KGF por metro cúbico. Lembrando que 1 KGF é 9,8 N, passamos para o sistema internacional. Então, aqui, estamos trabalhando com gama e N por metro cúbico. 0,164, a vazão em metro cúbico por segundo. E 13, o HB calculado em metros. Tiramos uma potência da bomba, uma potência nominal, uma potência mecânica, aproximadamente igual a 29.726.7 watts. Trabalhamos no sistema internacional. Bom, vamos partir agora para o segundo problema. O segundo problema proposto nessa prova é o seguinte. Na instalação da figura para determinada vazão, a bomba necessita de um NPSH requerido igual a 4 metros. O tanque inicialmente está aberto e a superfície livre da água está sujeita à pressão atmosférica de 600 milímetros de mercúrio. Pede-se verificar se a bomba vai cavitar. 2. Verificar-se quando o orifício do tanque é fechado e submetido a uma pressão efetiva de 0,3 KGF por centímetro quadrado, ocorrerá a cavitação. Dados, pressão de vapor da água igual a 0,12 KGF por centímetro quadrado absoluta, perda de carga unitária, J igual a 0,18 metros de coluna d'água por metro ou metro por metro, peso específico da água igual a 1.000 KGF por metro cúbico e comprimento total da linha de sucção igual a 24,6 metros. Para verificar a cavitação, nós vamos ter que calcular o NPSH disponível, mesmo porque a condição para não cavitar é esse NPSH disponível ser maior que o NPSH requerido. NPSH disponível sempre calculado pela carga inicial absoluta, menos a perda de carga na tubulação antes da bomba, menos a pressão de vapor sobre gama. Nosso NPSH disponível em 99,9% dos casos seria a cota inicial, mais a pressão inicial absoluta sobre gama, menos a perda de carga antes da bomba, menos a pressão de vapor sobre gama. Lembrando que o Z inicial é determinado sempre adotando o PHR no eixo da bomba e que a pressão inicial absoluta é a pressão inicial efetiva mais a pressão atmosférica. No caso, se ele está aberto à atmosfera, a pressão inicial na escala efetiva seria 0 e a pressão inicial absoluta seria a própria pressão atmosférica local. Como a possibilidade de homogeneização das grandezas envolvida no cálculo do NPSH disponível? Seria trabalhar tudo no sistema MKS técnico, ou seja, trabalharmos com as pressões em Kgf por metro quadrado e o gama em Kgf por metro cúbico. A partir daí devemos lembrar que para transformarmos de milímetro de mercúrio para Kgf por metro quadrado, basta multiplicarmos por 13,6. E para passarmos de Kgf por centímetro quadrado para Kgf por metro quadrado, basta multiplicarmos por 10 a 4. Voltando para o nosso caso, o nosso NPSH seria o Z inicial, a pressão inicial absoluta sobre gama menos a perda de carga antes da bomba menos a pressão de vapor sobre gama. PHR no eixo da bomba, tem que ser adotado aqui, vamos ficar com o NPSH disponível 3,6 mais 600 vezes 13,6, isso para passarmos de milímetro de mercúrio para Kgf por metro quadrado, dividido por mil, que é o Kgf por metro cúbico, menos 0,12 vezes 10 a 4, para passarmos de Kgf por centímetro quadrado para Kgf por metro quadrado, dividido por gama, que é mil, e menos a perda de carga antes da bomba. Então tiramos que o NPSH disponível seria 10,56 menos a perda de carga antes da bomba. Ora, para definirmos essa perda de carga antes da bomba, é só lembrar do conceito de perda de carga unitária, nosso J. O J é a perda por unidade de comprimento, então nós teríamos o J dado 0,18, comprimento dado 24,6 metro por metro, e aqui metro. Vamos tirar que a nossa perda de carga seria 4,428 metros. Voltando para a nossa expressão, tiramos que o NPSH disponível seria 6,132 metros. Importante aqui lembrar que o NPSH disponível, nós vamos sempre arredondar para menos, ou seja, consideramos o primeiro número após a vírgula, truncamos aí, então ficaremos com o NPSH disponível igual a 6,1 metros. Ora, maior do que o NPSH requerido, então não cavitando, e não cavita mesmo, temos até uma reserva contra cavitação, que seria o disponível menos o requerido, 6,1 menos 4, e uma reserva de 2,1 metros. Não está cavitando nessa situação. Vamos agora analisar a segunda pergunta desse problema. A segunda pergunta ele pede para verificar se quando o orifício do tanque é fechado, é submetido a uma pressão efetiva de 0,3, Kgf por centímetro quadrado, ocorrerá cavitação. É importante observarmos que só muda a pressão inicial na escala absoluta. E lembrando que ela seria a pressão inicial efetiva, mais a pressão atmosférica local. Então nós temos que a pressão inicial absoluta, seria o 0,3 vezes 10, a quarta, isso para passarmos de Kgf por centímetro quadrado para Kgf por metro quadrado, mais a pressão atmosférica local, que é o 600, fez o 13,6. Isso para passarmos de milímetro de mercúrio para Kgf por metro quadrado. Vamos tirar uma pressão inicial igual a 11.160 Kgf por metro quadrado. Vamos calcular o NPSH disponível. O Z inicial continua sendo 3,6. Mudou a pressão aqui inicial, 11.160 sobre gama, menos a perda de carga nessa situação, menos a pressão de vapor sobre gama. Tiramos um NPSH disponível, 9,1 metros, também maior que o requerido. Então, portanto, não cavi. Temos uma reserva nesse caso maior ainda do que a primeira, que seria de 5,1 metros. É, realmente, não cavi. Pessoal, essa foi uma prova de hidráulica e que deve servir como referência para uma avaliação, pelo menos inicial, do curso de hidráulica básica. Qualquer dúvida, entre em contato com raimundo.ignacio, arroba escoladavida.en, que eu esclareço, ou vou procurar esclarecer a sua dúvida. Bons estudos. E não esqueça de clicar no joinha e se inscrever no canal. Alemão McFlu resolve.